Fala galera, beleza? Seguinte cara, metade do ano já se passou, o tempo tá voando cara, tá um trem bala, literalmente e eu resolvi trazer aqui pra vocês quais foram os perfumes que mais me surpreenderam nesse primeiro semestre de 2023 cara, eu só trouxe perfume foda pra vocês aqui, me perdoa a palavra, mas todos esses perfumes são excelentes e o primeiro dessa lista, no caso o último que eu vou mostrar, cara, é de longe o que mais me surpreendeu é um perfume que vocês precisam ouvir eu falando sobre ele, porque ele é simplesmente fenomenal, simplesmente fantástico, certo? Todos esses perfumes que eu vou mostrar pra vocês foram recebidos conforme o passar do ano, cara então são todos perfumes de empresas parceiras aqui do meu canal, porque eu não preciso mais de comprar perfume eu recebo tanta coisa que eu tenho até perfume lacrado aqui ainda pra deslacrar e fazer conteúdo pra vocês e eu sou muito grato por isso, cara e tem perfumes aqui de diversos perfis diferentes, tem perfumes mais baladeiros, tem perfumes mais versáteis, enfim não tem um critério em relação à fragrância em si, são perfumes que eles simplesmente me surpreenderam são perfumes que eu não dava muita coisa por eles e depois que eu conheci eu pensei cara, esse perfume aqui é completamente diferenciado então bora lá, bora começar sem enrolação vou mostrar pra vocês os dois perfumes importados nessa lista porque a grande maioria aqui são de perfumes contratipos, já que hoje eu trabalho mais com perfumes contratipos, certo? e esses perfumes importados que eu vou mostrar aqui, não necessariamente foram lançados agora no ano de 2023 mas são perfumes que eu, o João, conheci agora no ano de 2023 e são perfumes que me surpreenderam bastante então bora lá cara, esses dois perfumes aqui eu tive acesso através da SG Importados que é minha parceira oficial de decante de perfumes importados hoje eu não recebo frascos de perfumes importados mas eu não preciso também, porque tá vendo isso aqui, ó cada um desses aqui é um perfume importado diferente, cara eu tenho hoje uns 70 então é até vantajoso pra mim porque como eu tenho vários contratipos eu costumo ter um decante do perfume importado e os contratipos pra usar no dia a dia eu deixo os importados pra usar em ocasiões especiais essa é a vantagem de ter decante, cara você consegue ter bastante perfume economizando espaço, principalmente e o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é um que eu conheci eu fiz inclusive um vídeo de unboxing em primeiras impressões com a minha mãe e cara, é um perfume sensacional é um perfume da Prada eu estive conhecendo ele com alguns outros perfumes da Prada mas esse pra mim foi o que mais me surpreendeu porque eu não conhecia ele é o Prada Luna Roça, beleza? esse perfume aqui é muito gostoso, cara muito gostoso ele é o primeiro Prada Luna Roça caso você não saiba, tem vários outros tem Prada Luna Roça Carbon Prada Luna Roça Sport Prada Luna Roça Ocean Prada Luna Roça Black e esse é o Prada Luna Roça Original ele é um perfume que ele traz com muita evidência é uma nuance fresca, cara de lavanda, ele tem a lavanda em predominância nessa fragrância aqui inclusive tem a resenha dele pra vocês conferirem os detalhes a respeito desse perfume e é um perfume extremamente confortável de se usar foi isso que me surpreendeu ele é confortável de usar, ele te deixa à vontade é um perfume que ele traz até um aspecto sensorial porque ele tem um lance mentolado aqui, cara que realmente gela a fragrância enfim, o Prada Luna Roça é um excelente perfume foi um perfume que surpreendeu demais e você pode conferir os detalhes dele na resenha completa, cara e o outro é um perfume que eu recebi recentemente não falei dele no canal ainda e ele me surpreendeu porque eu já conhecia o Flunker no caso e eu achei o original melhor que o Flunker eu tô falando o Lebo de Jean Pogotier a versão ou de toalete, cara eu já tenho o Lebo Le Parfum aqui eu já conheço o Lebo Le Parfum mas vocês acreditam que eu achei o Lebo tradicional muito melhor do que o Lebo Le Parfum, cara o Lebo tradicional ele foca mais no lance do coco ele é um perfume que é como se fosse o Ultra Male só que na versão coco porque ele é bem frutado ele é bem docinho bem jovial, bem baladeiro mas muito agradável é um perfume muito fácil de lidar muito fácil mesmo é um perfume que eu não vejo tendo rejeição mas você precisa de gostar do frutado de coco pra tá gostando desse perfume aqui e você precisa desconsiderar o fato dele ser um perfume bem jovial bem Nutellinha mesmo, sabe? mas é um Nutellinha gostoso, cara pra quem gosta de perfume docinho pô, o Lebo é uma boa me surpreendeu porque pra mim ele é bem mais gostoso do que o Lebo Le Parfum que é a outra opção que eu já tenho aqui então esses são os dois importados Prada Luna Roça e Lebo Le Parfum bora começar a falar dos contratipos cara, como eu tenho parceria com várias empresas que fazem contratipos e como eu recebi vários perfumes esse ano eu trouxe o que mais me surpreendeu de cada empresa e que foi lançado nesse ano de 2023 inclusive, não tem como eu fazer uma parte 2 desse vídeo porque esses são os que mais me surpreenderam tem alguns outros que são muito bons também mas esses são de fato os que mais me surpreenderam e eu vou começar com a Valentino Viegas e vou mostrar um perfume deles que assim, é um perfume que eu usei bastante todos esses perfumes estão bem usados vocês vão conseguir ver isso inclusive assim, de acordo com a proposta da fragrância e o Ocean Pour On da Valentino Viegas contratipo do Prada Luna Roça Ocean que eu acabei de falar anteriormente que existia, cara é o perfume da Valentino Viegas que mais me surpreendeu por conta da versatilidade pense em um perfume versátil e elegante é um perfume que ele traz o aspecto de Prada dessa linha Prada Luna Roça especificamente um cheiro mais assabonetado mais clean mais versátil só que aqui com um frescor aromático com umas nuances aromáticas que me lembram toques aquáticos é um perfume que ele chega a ser levemente ozônico na minha percepção, cara é um perfume que eu usei muito porque ele é muito fácil de lidar muito fácil de usar mesmo é um perfume que tem muita presença eu acho que isso é o que mais me surpreende no Ocean Pour On da Valentino Viegas o fato dele ser um perfume presente e de ter uma performance acima da média para a proposta de um perfume por ser um perfume tão leve assim é um perfume de veras sintético para ficar claro isso, cara não espere muita naturalidade nesse perfume eu não conheço o perfume original mas eu estou mostrando o Ocean Pour On porque ele me surpreendeu demais e eu tenho usado bastante esse perfume aqui da Valentino Viegas é excelente, tá? assim como é um outro perfume que eu recebi da Tera Cosméticos que eu não estava esperando receber, cara e que foi uma baita surpresa para mim também por ser um perfume extremamente gostoso coincidentemente é outro perfume acionatura outro perfume que tem a nuance aromática de lavanda eu gosto muito desses perfumes de lavanda, cara esses perfumes mais sintéticos de lavanda porque o Allende da Tera Cosméticos o contratipo do Mont Blanc Legend, cara também é um perfume que vai numa pegada inclusive parecida com a que é a do Ocean Pour On a diferença é que o Allende ele foca na lavanda mesmo e isso para mim torna ele até um pouco mais agradável do que o próprio Ocean Pour On é um perfume que agrada mais sentir foi uma grata surpresa porque eu não estava esperando receber esse perfume ele só chegou aqui e quando eu senti, cara, eu falei nossa, eu vou usar demais e de fato, olha o tanto que eu usei do Allende, mano eu usei quase meio frasco é um perfume que direto e reto ele fica aqui em cima, junto com esses outros perfumes da Tera eu pego ele, borrifo e saio para usar porque ele também tem uma excelente performance é um perfume muito bom a Tera não tem mais vínculo comigo mas vale a pena eu falar desse perfume porque eu estou usando muito e se eu estou usando é porque o perfume realmente é bom, cara o Allende é um excelente perfume não tem resenha dele aqui no canal mas eu recomendo é um dos perfumes que também mais me surpreenderam nesse ano de 2023, mano e lembrando que esses perfumes contratipos que eu estou mostrando para vocês todos, na verdade tem lá na guia do Decantes que é a forma mais segura de você estar conhecendo esses perfumes, cara por mais que eu esteja recomendando aqui não vai dar um blind no frasco porque pode ser que você não goste e é foda gastar 150 conto no perfume que você não vai usar porque você não gostou então entra na guia do Decantes pegue um decantezinho lá de 2, 5ml o suficiente para que você conheça o perfume e teste ele na sua pele antes de tomar a decisão de comprar o frasco e caso você se interesse em comprar os frascos, cara todos os links das empresas parceiras com os seus respectivos cupons de desconto estão aqui na descrição desse vídeo é só você entrar e se orientar pelo que você mais gostou bora mostrar mais dois aqui vou mostrar mais dois perfumes antes de mostrar o último que é assim é o pica, é o supra sumo é de longe o que mais me surpreendeu é um dos perfumes que mais me surpreendeu na minha vida inclusive, cara, ele é sensacional vou mostrar um perfume da Nuancelo aqui, cara que eu não recebi ele esse ano eu recebi ele no finalzinho do ano passado mas eu vou incluir porque perto dos outros perfumes que foram lançados da Nuancelo esse ano esse me impactou bem mais e como o critério dessa lista aqui é trazer perfumes que me surpreenderam eu resolvi colocar o Ômega é o tanto que eu usei do Ômega também igual eu falei pra vocês, cara esses perfumes aqui estão bem usados o Ômega me surpreendeu pelo fato dele ser um perfume extremamente fácil de agradar você quer algum perfume que tenha muita agradabilidade dessa lista que eu tô falando o Ômega é o mais agradável de longe de longe ele dá pau em questão de agradabilidade em todos os outros perfumes que eu tô mostrando aqui e eu falo assim agradabilidade a terceiros é um perfume que as pessoas comendam sobre eu usei ele no final do ano lá no Paraná, cara na minha viagem que eu fiz pra curtir com a família lá e teve uma ocasião específica que eu usei esse perfume foi a primeira vez que eu usei inclusive e todo mundo me elogiou eu até fiz um vídeo sobre isso falando do perfume bombástico que a minha família inteira elogiou e esse perfume é o Ômega ele é o contratipo do Azarro de Motion Wanted e de Parfum Intense que é a versão mais caramelizada do frasco todo preto então ele é um perfume bem doce bem jovial é um perfume que ele traz um adocicado caramelizado junto com as especiarias do cardamomo na saída ele tem nuances amadeiradas no fundo também mas o que predomina aqui é o doce de caramelo ele é um perfume assim como o Le Bo que eu mostrei pra vocês mas no telinha só que esse é mais sedutor esse tem um pouco mais de pegada ele é um perfume que se você tiver 18, 20 anos pra usar em festa e usar em balada até se você for um pouco mais maduro também e se identificar com perfumes mais adocicados cara, o Ômega é excelente me surpreendeu pela agradabilidade me rendeu muitos elogios de verdade mesmo me rendeu uma quantidade absurda de elogios e toda vez que eu usei esse perfume depois daquela ocasião cara, as pessoas gostaram demais então eu recomendo demais o Ômega ele me surpreendeu muito mesmo agora eu vou mostrar pra vocês um perfume que não me rendeu um quinto do tanto de elogio que o Ômega me rendeu mas que eu gostei mais por achar que ele combina mais com a minha personalidade um perfume que eu me identifiquei mais é um perfume que inclusive de todos esses é o que menos tá usado por ser o mais pesado mais carregado mas enfim, cara o Lab Solu Parfum in the Box é simplesmente fantástico eu já vou abrir um parênteses aqui muita gente tá ficando curiosa por esse perfume por eu tá colocando muita hype em cima dele e eu tô colocando hype porque eu gostei muito eu vi algumas pessoas que compraram por conta da hype que eu coloquei e falaram ah, eu não achei um perfume tão fácil assim então reforçando o que eu falei anteriormente cara, quer conhecer o perfume? vai no decante porque pode ser que você não goste por mais que eu goste muito, beleza? esse perfume aqui ele também é um perfume adocicado também é um perfume sensual ele não é de uma proposta baladeira ele é mais pra encontros mesmo por ter uma performance um pouco mais intimista só que ele é extremamente exclusivo extremamente elegante e refinado o Lab Solu Parfum ele é contra tipo do Hugo Boss Decent Absolute inclusive a resenha do Lab Solu Parfum é comparativa, cara e ele traz aquele peso Hugo Boss ele traz aquele requinte Hugo Boss o contratipo mesmo ele traz um cheiro adocicado, cara de uma nota frutada de maninca que traz uma nuance como se fosse imagina uma trufa de chocolate amargo com morango, sabe? bem doce assim só que você tem as madeiras no fundo que quase esfumaçam um perfume é como se fosse um perfume doce áspero esfumaçado nessa vibe assim, sabe? assiste a resenha completa dele que você vai entender lá e é um perfume extremamente sexy, cara extremamente assim sexy da P1 mesmo eu até fiz um vídeo que foi muito bem aqui um shorts que tá o YouTube tá recomendando demais esses shorts que eu falo que o Lab Solu Parfum é o perfume do Sugar Daddy é o perfume do Christian Grey ele realmente passa essa imagem bem Christian Grey eu me identifiquei demais com esse perfume aqui me surpreendeu muito de longe é o lançamento do Enderbox desse ano de 2023 que mais me surpreendeu beleza? e agora bora mostrar pra vocês o perfume que mais me surpreendeu o disparado dessa lista, cara um perfume que eu não dava muita coisa eu não sabia nem do que ele se inspirava e hoje tá se tornando um dos perfumes favoritos da minha vida, cara por ser um perfume versátil perfume muito presente um perfume de uma excelente performance e um perfume que tem um cheiro simplesmente viciante mas antes eu tenho que te fazer uma pergunta, cara você tá gostando desse conteúdo? então preciso te convidar pra fazer parte da revolução que vai mudar completamente a forma com que você consome conteúdo sobre perfumaria masculina vai acontecer agora nesse mês de junho e se você quiser realmente ter um critério pra escolher os perfumes que mais combinam com você e aí sim ser notado por onde passar por conta do seu perfume basta que você clique aqui no link da descrição ou então nos comentários fixados e entre pro grupo silencioso do whatsapp porque lá você vai receber todas as informações sobre o que você precisa fazer pra fazer parte dessa revolução que vai mudar completamente a forma com que você consome conteúdo sobre perfumaria vai te dar autonomia de escolha e você nunca mais vai errar ao escolher um perfume pra você através das desenhas chega de gastar dinheiro à toa então entra no grupo eu te espero lá dentro e o perfume que mais me surpreendeu nesse ano de 2023 é um perfume que eu estive recebendo recentemente e olha o tanto que eu já usei tem uns 10 dias que eu tô com esse perfume aqui e eu não paro de usar ele simplesmente viciante Aaron sacrato beleza esse perfume aqui é simplesmente sensacional eu tô falando muito desse perfume vocês vão me ouvir falando muito desse perfume porque muitos de vocês buscam por perfumes com essa característica esse é um perfume versátil um perfume assinatura só que não é um perfume bobinho não é um perfume ingênuo inclusive não é um perfume que eu recomendo que vocês comprem num blind a sacrato disponibiliza lá os decantes de 17ml eu acho então vai nele antes de conhecer o frasco a questão é esse perfume ele traz uma mescla de nuances que faz com que ele seja simplesmente viciante cara no site da sacrata tá que ele se inspira no icon de dan hill e eu particularmente nem considero isso porque eu acho ele tão bom que eu considero ele como sendo um perfume próprio da sacrata ele é um perfume de um frescor mentolado aromático porque ele traz uma mescla de notas aromáticas com o cítrico da bergamota frutado que tá muito bem feito aqui cara e traz esse aspecto meio tic tac pra mim ele tem um frescor meio tic tac sabe meio trinite cara junto a isso ele tem um especiado de cardamomo que aquece o perfume então ele consegue ser fresco e quente ao mesmo tempo e ele tem uma base amadeirada de músculo de carvalho que cara é simplesmente sensacional esse perfume ele tem camadas esse perfume ele tem evolução ele tem corpo ele tem vida e acima de tudo ele tem presença ele é um perfume que ele te traz versatilidade pro que você usa durante o dia a dia só que é aquele perfume que a todo momento você tá sentindo ele é muito forte cara essa é a palavra é um perfume da concentração parfum e por mais fresco que ele seja por mais versátil que ele seja por ser parfum e por ter as madeiras da base tão presentes assim ele é um perfume muito fácil de se perceber cara é por isso que eu tô usando tanto é um perfume que eu uso pra me agradar porque a todo momento eu tô sentindo o cheiro dele inclusive minha namorada tá me elogiando toda vez que eu uso esse perfume então se você tá nesse vídeo até agora presta muita atenção cara você confia na minha palavra muito provavelmente você já comprou um perfume que eu recomendei e você gostou e se você tá buscando um perfume mais maduro mais adulto assinatura pra usar no dia a dia que tenha frescor mas que tenha peso também por conta de madeiras por conta do caramomo que deixa o perfume mais aquecido conhece o Aron porque assim como foi pra mim ele pode ser uma puta de uma surpresa pra você e não é à toa que eu deixei pra falar por último dele porque cara ele é muito surpreendente esse perfume da Sacrato é surpreendente tanto que cara eu poderia falar do New Spirit que é o hype que daria mais hype pra mim pra minha parceria mas eu preferi falar do Aron porque eu gostei mais do Aron e não tem ninguém falando desse perfume aqui ele é simplesmente sensacional beleza então conheçam o Aron da Sacrato é o perfume que mais me surpreendeu nessa primeira metade de 2023 e é isso daí galera esse é o vídeo cara não tem muito mais o que falar mostrei pra vocês quais foram os perfumes que mais me surpreenderam lembrando que são os perfumes que me surpreenderam de acordo com o meu gosto e o critério foi os perfumes terem me agradado beleza caso você discorde de algum perfume comente aqui sua lista nos comentários fique à vontade pra fazer isso tem espaço pra todo mundo dentro desse canal e como eu disse cara todos os links das parceiras com os cupons de desconto estão aqui na descrição desse vídeo muito obrigado se você assistiu até aqui se você não for inscrito no canal inscreva-se a única coisa que eu peço em troca da produção desse conteúdo certo e até o próximo vídeo é nóis tamo junto tchau 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 tchau